Olá, professora Fátima e mais um encontro virtual com você, aluno do primeiro ano. Hoje nosso encontro é com a disciplina de matemática. Mas antes, vamos ao nosso combinado de hoje, livro de matemática, volume 2, programa alfabeto. Vai precisar também de lápis e borracha. Lápis e borracha. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre contando dezenas e unidades. Vamos lá contar uma história? Vou contar uma história para vocês. Prestem bastante atenção. Era uma vez um reino encantado, onde viviam fadas, duendes e um ser encantado todo especial, que gostava de observar tudo no reino. Ele observava as flores, observava os cogumelhos, as borboletas. observava também tudo, letras, números, tudo isso fazia parte desse reino encantado. Um dia ele começou a observar os números e viu que os números eram os únicos do reino que não tinham casas. Então ele pensou, 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 pensou e disse, eu preciso fazer uma casa para esses habitantes especiais morarem. Foi então que ele construiu essa bela casa e deixou lá para os números morarem. O número um foi o primeiro que ficou sabendo e correu logo, veio correndo para a sua casinha. Entrou, não precisou nem bater, não tinha ninguém morando lá dentro ainda. O número dois também veio correndo, bateu na porta, toque, toque e entrou. Depois o três ficou sabendo e veio também correndo, entrou. Aí chegou o quatro, entrou. O cinco também ficou sabendo e entrou. Aí veio o seis. E aí chegou o sete, toda elegante, na pose e entrou na casa também. Depois do sete, o oito ficou sabendo, se apressou e veio correndo. Depois o oito, o nove. O nove ficou sabendo e veio correndo, 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 correndo. E ó, conseguiu entrar na casa. Só que é uma casinha simples, de tijolo, já não estava cabendo mais ninguém. Já tinha entrado o nove e não cabia mais ninguém, já estavam todos apertadinhos lá dentro. E ó, o ser encantado da floresta estava só lá de olho vendo isso. Todos apertadinhos lá dentro, não cabia mais ninguém. E aí chegou o dez. O dez veio correndo, correndo, correndo. Chegou aqui. E viu a triste notícia. Não cabia mais ele lá dentro. E ele, ó, teve que ir embora. O dez foi embora. O ser encantado ficou olhando o dez triste, triste, triste. E ó, ficou pensando. Preciso fazer alguma coisa. Então, ele resolveu fazer mais uma casa. Só que dessa vez uma casa grande, mais bonita, ó. Uma casa bem elegante. Mas aí ele disse. Na outra casinha, era pequena. Era uma casa mais simples. Era apertadinho dentro. Entrou de um em um. Ó, entrou em um. Depois entrou o dois, ó. E entrando de um em um. Nessa casa vai entrar de dez em dez. Ó, vai entrar dez coisas. Aí depois entra mais dez. Depois mais dez. Vai entrando de dez em dez. O dez escutou isso, ó. Então se apressou. Foi o primeiro a chegar. Chegou, ó. O dez. Depois, quem chegou? Ó, sete, dez e dez. Já tinha chegado dez. Mais dez. Quem foi que chegou? O vinte. Chegou o número vinte. Aí veio mais um correndo. Quem foi ele? O trinta. Chegou mais um. Quem foi? O quarenta. E aí veio mais um correndo. Correndo, correndo. Quem foi ele? O cinquenta. Depois do cinquenta, quem foi que chegou correndo lá? O sessenta. Depois, mais dez, setenta. Mais dez, setenta. E depois, quem foi que chegou? Oitenta. E aí quem foi que chegou mais? O noventa. E aí, encheu a casinha. Estavam todos lá dentro, ó. Tudo lá quietinhas. Felizes. Porque tinham a casa, ó. Chegaram de dez em dez. Foram entrando. Se acomodaram. Não sobrou ninguém. Estavam todos felizes. Aí o rei, um ser encantado, olhando tudo bem de perto, disse assim. Eu preciso dar um nome para essas casas. A primeira casinha que eu construí foi a casinha que entrou de um em um. E coube até o número nove. Então, eu vou chamar ela de casa da unidade. Ele foi lá. Ó. Letra U. U de unidade. A outra casinha, ele disse que entrou de dez em dez. Aí ele pensou, pensou. Entrou de dez em dez. Coube até o noventa. Então, eu vou chamar ela de casa da dezena. Dezena. Porque dez forma uma dezena. Então, eu vou botar o nome dela de casa da dezena. E, ó. Botou o número dela. De dezena. E assim, ó. Viveram todos felizes. A casa da unidade e a casa da dezena. Felizes e, ó. Estão emocionados de terem a casinha deles para morar. E assim surgiu unidade. E assim surgiu dezena. E no mundo da matemática, eles também tiveram uma forma de serem representados. A dezena é representada por essa barrinha. Estão vendo elas? Aqui, ó. Eu tenho dez unidades coladinhas. E aí elas juntas formam a dezena. E o cubinho forma a unidade. Ó. Unidade é o cubinho. A barra é a dezena. Para vocês entenderem melhor, eu tenho aqui de uma forma colorida. Ó lá. A barra. Por que ela é a dezena? Porque nela eu tenho dez cubinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, toda vez que eu ver uma barrinha lá com pratinha, eu sei que ela representa a dezena. Mas, se ela não tiver lá com pratinha, eu vou contar quantos cubinhos tem. Um, dois, três. Representa a unidade. Então, aqui eu tenho três unidades, ó. Uma dezena. Por que aqui é uma dezena? Porque, ó, eu tenho dez unidades aqui juntinhas. E por que aqui é três unidades? Porque eu só vou ter três cubinhos. Um, dois, três. Na barra eu tenho dez. Por isso que ela é uma dezena. E aqui eu só tenho três. Por isso que ele é três unidades. Dezena, unidades. Ó lá. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Dezena. Vamos ver aqui no nosso quadro? Vamos tirar a casinha. E vamos tirar a casinha da bezena. Agora que já sabemos. Vamos apagar aqui. Agora vamos ver aqui. Preste bastante atenção. Eu tenho aqui, ó. Duas dezenas. E duas unidades. Como é que eu sei que aqui tem duas dezenas e duas unidades? Por quê? Aqui eu tenho um grupo de dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui eu tenho outro grupo de dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então eu tenho uma dezena mais outra dezena. Então eu tenho duas dezenas. E aqui eu tenho unidades. Uma, duas. Duas unidades. Então se eu tenho aqui, ó. Duas dezenas. Preste atenção. Duas dezenas. Ó o número dois. E aqui eu tenho duas unidades. Número dois. Qual é o número que eu falo? Vinte e dois. Muito bem. Ó lá. Duas dezenas e duas unidades. Representa o número vinte e dois. Agora vamos fazer nas barras. Preste atenção que agora vamos fazer de uma forma diferente. Ó lá. Eu tenho a barra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa sai torta. Pronto. Agora aqui, ó, eu tenho três. Preste atenção que agora eu fiz a representação não aqui, ó, com os objetos. Eu fiz com as barras. As barras e o cubo. Eu tenho aqui, ó, três barras. A barra representa o quê? Dezenas. Se eu tenho três, eu tenho três dezenas. E aqui eu tenho, ó, os cubinhos arrumados, um em cima do outro. Eu tenho um, dois, três. Então, eu tenho aqui três dezenas, ó. Três dezenas e três unidades, ó. Três dezenas e três unidades. Qual é o número que eu tenho? Isso mesmo. Trinta e três. Aqui eu tenho a representação do número 33. Uma, duas, três. Dezenas. Três unidades. Lembrem-se que a barra completa representa a dezena. Os cubinhos vão representar a unidade. Se eu só tenho três aqui, então eu tenho três unidades. Aqui eu tenho dez. Então, eu tenho a dezena. Vamos agora fazer o contrário? Eu tenho aqui o número 12. Como eu faço para representar ele agora? Com as barrinhas e o cubo. Quantas barras, quantas dezenas aqui eu tenho que fazer? Vai ser barrinhas. Quantas eu tenho que fazer? Isso mesmo. Uma dezena. Vai ser uma barrinha. Dez, olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tenho uma. Uma dezena. E agora, para essas de quantas unidades? Duas. Então, eu vou fazer somente dois cubinhos. Um, dois. Então, ó. Representei o número 12. Agora, ó. Se eu coloco aqui, ó. Casa da unidade, casa da dezena. Casa da unidade e a casa da dezena. Aqui nós tínhamos quanto? Duas dezenas, não foi? E duas unidades. Formamos o número 22. Como é que eu arrumo eles aqui dentro? Vamos ver? O último número representa a unidade. Então, eu vou colocar ele aqui. O primeiro representa a dezena. Então, eu vou colocar ele aqui. Pronto. Bem simples. Não foi? Então, ó. Pra vocês exercitarem e compreenderem melhor, a gente só aprende exercitando. Página 34 do livro de matemática. Vocês irão fazer a questão de número 1. Olha ela aqui. Já vem um exemplo respondido. Vocês irão fazer os outros dois. Tá certo? O que foi que ele fez aqui? Pediu pra vocês descobrirem quantas dezenas tinha e quantas unidades sobraram. Aí vocês vão fazer como? Isso aqui, ó. Agrupar. 10, 10. E o que sobrou? O exemplo de primeiro ele já deu, olha. 1, 2, 3. 3 dezenas. E sobrou quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Ele botou aqui. 3 dezenas e 5 unidades. Vocês é só seguirem o exemplo. Tá bem? Então, ó. Beijos e até o nosso próximo encontro. Tchau. Legenda Adriana Zanotto